Olá meus queridos, voltou a nevar aqui em Vancouver, né Eric? Aqui em Barnaby especificamente. Olha a Lorelinha aqui. Eu vou voltar com a câmera. É pra mostrar você. Você tá onde? Na neve de porco espinho. Na neve de porco espinho. A Lorena tá usando o porco espinho do Eric. Pra quem lembra, tá aqui o porco espinho, né Lorena? Vocês já assistiram o nosso vídeo de trenó de pobre, né? Que a gente roubou uma bandeja da mãe e tentamos usar de trenó. E não deu muito certo a bandeja, né Eric? Não deu muito certo. Hoje a gente vai testar outros trenós de pobre. O que a gente vai testar primeiro? Olha aqui, ó. Olha o do Eric. É um pedaço de papelão. A gente pegou uma caixa, destruiu ela e vai fazer um trenó de pobre com esse pedaço de papelão. Se ela não der certo, temos um plano B. Não mostrei o plano B ainda. O plano B não é melhor. Olha só. O Eric pediu pra gente fazer suspense e não mostrar o plano B. Então não vou mostrar. Depois que a gente testar esse daqui, vocês vão ver o nosso plano B. O plano B vai ter que funcionar, hein Eric? Vai ter que funcionar. Vamos lá então. Vamos pro primeiro trenó de papelão. Como a gente não conseguiu um papelão muito grande, o Eric vai pôr a bunda nessa parte e vai pôr um dos pés aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí, senta. Então vai. Atenção, hein? Vamos ver se vai dar certo. Pode empurrar, Eric. Mas segura! Segura! Enquanto isso a Loreninha tá aqui, ó. Mastelo! O que? Mastelo! Mastelo, o que? A Loreninha tá aqui brincando. O que você tá fazendo aí? Viu o porco espinho. Viu o porco espinho. Pera aí, vamos ver. Não, vamos ver de novo, Eric. Uh! Uh! Nossa! Olha isso, essa neve tá muito fofa. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tá nevando agora, tá? Se eu dar uma geral aqui, vamos ver de novo se o Eric consegue. Dá um empurrimento e segura o papelão. Vai! Uh! Tomei um pouquinho. Eu tô achando que essa neve tá muito fofa. Tem umas crianças brincando de slide, trenó, né? Só que elas tão brincando lá em cima. Talvez a neve seja mais preparada. Não é preparada, mas enquanto mais gente passa na neve, ela fica mais deslizante. Talvez seja isso. Vamos ver. Eu vou tentar mudar de lugar aqui. Vamos ver o Eric mais uma vez. Se não der certo, vou eu. Eita, olha isso que tá acontecendo. Olha! Essa neve tá muito fofa. Acho que tá mais difícil de escorregar, assim. Pera aí, eu vou empurrar o Eric. Atenção! Noibão da Iaçai! Uh! Eita, nossa! Não deu certo, não. Não, maluco! Eita, nossa! Agora eu vou tentar eu ir nessa. Vamos ver. Vamos achar uma neve aqui limpa. Uma neve virgem. Da outra vez, vocês lembram o que aconteceu, né? Me entrou um monte de neve na minha bunda. Vamos ver se vai dar certo. Uh! Uh! Soltou aqui. Que perguntei. Não dá certo, não. Ai, entrou a neve na bunda de novo, Eric. Ai! Olha aqui, meus queridos. Não deu. Papelão zoado, descartado, meus queridos. Eu vou tentar ir. Você quer tentar ir? Sim. A Lorena quer tentar ir, Eric. Vai lá, Lolo. Senta direitinho aqui, põe o pezinho aqui. Vamos ver, hein, se a Lorena vai. Uh! O papel fica, né? Se a pessoa escorrega, o papel fica. Vamos de novo. Consegui. Vamos mais uma, Lolo. Ih, não deu certo. E aí, Lolo? Eu vou, eu vou ir. Você gostou? Sim. Quer tentar mais? Sim. Então segura. Não deu certo? Eu vou ter medinho. Você tá com medinho? Porco espinho. Porco espinho. Lorena. Eu vi um porco espinho. Ali atrás. Da árvore. Ali atrás da árvore, Lorena, eu vi um porco espinho. Lorena tá zoando com o vídeo do Eric. Pra quem não viu o vídeo do Eric com o porco espinho, o link tá aí. Não deixem de ver. Vamos lá, Lorena. Mais uma vez. Ih, rasgou tudo. A garrafa. Agora ferrou de vez. Descartado. Então vamos pro plano B agora. Isso daqui não deu certo, não. Tcharam! Olha só, meus queridos. Deixa eu explicar pra vocês o que que é isso aqui. No quartinho tinha um monte de tranqueira véia. E a gente achou isso daqui. Não sei do que que é. Fabiana provavelmente vai nos xingar. Não sei se também é uma coisa que vai servir pra alguma coisa um dia. Mas depois de hoje não vai servir mais também. Isso daqui provavelmente é parte de algum móvel, ó. Do outro lado, ó. Tá vendo? É um compensado. Vamos ver. Eric. O que que você tá fazendo aí? Tô vendo neve. Neve tem gosto do quê? Nada. Nada? Gelado. Gelado. Vamos lá, Eric. Primeiro você. Neve tem gosto de neve. Primeiro a gente testa com o filho. Calma, calma. Calma, rapaz. Eu acho que esse talvez funciona, né? Porque esse daqui dá uma aderência, né? Então se a pessoa tiver sentada aqui, a pessoa não vai sair escorregando. Só a parte de baixo que é mais lisa. Vamos ver. Tem que funcionar agora, hein? Empuxa. Empuxa. Ela tem um negócio que pega aqui, né? Não deu certo. Vamos de novo. Coloca uma mão de cada lado, segura o trenói e tenta controlar. Tá bom? Posso empurrar? Sim. Deixa eu dar um empurrão pra ele aí. Ixi. Vamos voltar pra subida lá. Coloca o chapéuzinho, Lorena. Eu vou me colocar aqui ali atrás. Onde que você viu o porco espinho? Ali. Olha, Lorena, a menininha das neves. Olha que bonitinha ela andando na neve. Eu sou o menino. E olha o menininho da neve comendo neve. Vocês podem ver ao fundo lá a criançada com o trenói de verdade. A gente que tá usando esse trenói de pobre, por enquanto a gente fica aqui, né? Se não funcionar é melhor que não passar vergonha lá, né? Vamos lá. É importante segurar aqui, ó. Vamos ver. Uh, travou tudo, ó. Travou o breguete aqui. Tentou de novo. Não é nada aerodinâmica esse nosso trenói. Ah, não vai, mas que coisa chata. Meu celular tá aqui no bolso. É aerodinâmico. Numa calça que não é impermeável. Deve tá uma beleza. Vamos tudo com o negócio aqui. Vamos lá, vou tentar de novo aqui. Consegui. Muito bom. Ele virou de lado. Ele não tem nenhuma aerodinâmica. Mas eu consegui, pelo menos. Uh, congele a mão. Eu acho que ele foi... Quantos metros, Eric? 40 metros. 40 metros, o Eric falou. Eu acho que deve ter ido uns 15 metros chegou aí. Entre 10 e 15. Entre 10 e 15, né, Eric? É, tá bom. Vamos tentar um lugar mais íntimo, ó. Olha o lugar que a gente vai tentar agora. Ó, tô segurando. O Eric vai sentar direitinho. Uh, nossa, quem tá caindo isso aí? Olha só. Quero uns LEDs de verdade pra eu ir muito alto. O Eric quer uns LEDs de verdade, Felipe. Lembra que eu prometi que ia comprar, né? O que que aconteceu? Você mentiu. Não menti não, rapaz. O que que aconteceu? Eu procurei em todas as lojas. Lojas físicas. Acabaram em todos os lugares os trenós. Aí eu vi na Amazon, mas o que que acontece? Como tava com muita procura, o pessoal meteu a faca. Cobrou uma fortuna. Aí eu também não vou pagar. Não vou pagar 50 dólares um trenó, né? Pra usar três vezes por ano se usar. Então não dá. Então eu vou tentar agora mais uma vez. Eric, você quer filmar pra mim? Sim. Porque agora eu vou até o fim. Você vai até o fim? Não, eu vou tentar. Tá indo bonito agora. O bom de cair na neve que não machuca. Agora a gente vai fazer um vídeo de neve. Uh, agora conseguimos. Se você segurar com as duas mãos, dá pra escorregar. Nossa, eu tô tudo ferrado aqui. Tudo quebrado. Mas deu certo. Eu vou tentar mais uma vez. O Eric vai filmar. Eu não sei se o Eric filmou direito. Eu filmei. Eu saí rolando, meus queridos. Olha aqui, ó. Parei na metade do caminho e saí rolando. Tô suando. Vocês não tem ideia de quanto eu tô suando. E minha mão tá congelando. E me entrou neve nas costas inteiras. Porque eu deixei na metade do caminho e treinou. Eric, aí tem um abismo lá no fundo. Eu venho aqui não, que tem um abismo. O que que é abismo? É um buraco sem fim. Na verdade, não é sem fim, né? Ele tem fim. Saiu muito fundo. Vamos ver se o Eric consegue. Vai de novo. Vamos ver, Eric. Como o Eric é mais leve, o treinó não consegue ter tanto empuxo, né? Olha esse episódio. Eu vou traduzir o que o Eric falou. Eu quero ser pesado. Olha aí, está registrado aqui em vídeo o que ele falou. Agora vamos brincar de neve de bolas. Neve de bolas. Desistiu do treinó? Sim. Uh, câncer. Você não tem ideia de como câncer. Mas pra mim, entre 0 e 10, esse treinó aqui de pobre que a gente criou, deve ter levado uma nota 3 ou 4. Mas tá bom, né? Já tá bom. Já deu pra brincar um pouco. Eu trouxe aqui a outra câmera. Coloquei até num saco de mercado aqui e coloquei aquele negócio em cima. Olha o que já aconteceu. Só pra vocês verem a quantidade de neve que tá. Tá vendo? Desde aquela hora até agora, ó. Já encheu de neve. E eu não vou nem usar outra câmera também pra gravar 4K e tal, porque hoje tá nevando bastante. A neve cai e molha. Então se cai num dispositivo eletrônico, fica tudo molhado e não convém, né? Já que o nosso treinó foi um semi-fracasso, olha o que eu vou fazer aqui. Atenção. O que eu vou fazer? Uh! Olha que cena bucólica. Essa criancinha subindo na neve. Olha que belezinha. Chafurdando-se na neve. Eu vou fazer isso. Já que é assim? Dá um bocadinho. Um registro. Tá bom? A gente tava vindo pra cá, estavam umas pessoas passeando com o cachorro, né? E a gente viu perto das pessoas passeando com o cachorro uma misteriosa neve amarela. O que pode ser isso? Xixi. É isso. É a vida como ela é, meus queridos. Se você tá comendo neve do chão, não come a neve que tem os pés. Porque a neve suja que a pessoa pisou. É verdade. Boa dica, Eric. Gostei da dica. O que que é isso aí? Uns cocôzinhos. Cocôzinhos? O que, rapaz? Não lembro o nome disso. Pinhas. Pinhas. O Eric lembra o nome em inglês e em português. Como que é o inglês? Pine. Pine. Tá vendo? O Eric é um dicionário de língua. Tá muito bonito, meus queridos. Vocês não têm ideia de como tá bonito. Olha isso. Que bonito. A neve caindo. Um cenário amplo. As criancinhas todas brincando aqui com o trenó. A Loreninha lá fugindo. Eu acho que a próxima neve, a gente vai já ter um trenó. Mas o problema é esse. A gente pesquisa pra comprar o trenó. Aí o preço não tá muito barato. A gente fala, ah, então deixa que você não vai usar mais, né, agora. Aí neve a gente não tem o trenó. De qualquer jeito, a gente também não vai pagar caro, né? Olha o dente. Olha o dente do Eric. Vamos mostrar aqui. Aproveitar que estamos na neve aqui, ó. Olha o dente do Eric, que belezinha. Deixa eu mostrar uma curiosidade. Isso daqui é um corguinho, ó. Já mostrei da outra vez um outro corguinho. Só que, ó, ele não tá congelado, tá vendo? Significa o que, Eric? Que não é tanto gelado. Exatamente. Que a temperatura não é tão gelada. Cadê a Lorena? É a Lorena? Olha que susto, que susto. Cadê a Lorena? Ela tava aqui. Nossa, aqui é um pântano. Não, vamos sair daqui, pessoal. Tá um pântano aqui, ó. A gente gosta de entrar em pântano, né? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Valeu. Beijo no coração. E muita neve pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho